Vai dar PT, vai dar, 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 vai dar PT, vai dar Vai, vai, vai Oh, o giro do Black Hoje, troca, troca E olha só o som que a galera aqui recebeu, nossa equipe, para aí Aqui da rua, não é? É minha praia Vem comigo, aqui, meu amigo, a gente troca, é tudo Troca, 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 troca Você é o? Alex Alex, o que é que tu já trocou, mais engraçado aqui? Rapaz, aqui eu troco tudo, viu? Tudo? Tudo eu troco Troco não, o Steve não troco não Já vou trocar? Troca não Mas aqui Se eu tivesse, eu trocava Por que que você tá triste? Tipo Olha aí, se ele tivesse, ele trocava Olha aí, Djavan, jamaicano E aí, Djavan, tá trocando o que? Só aqui mesmo Só aí, só de boa Da hora Mas se aparecer alguma coisa pra trocar Aqui, ó, troca livro, pôr multijão, troca também furadeira Troca o que você mais dá ou troca, troca? Compre e vende e faz troca também Se eu quiser trocar, vem o relógio do senhor A gente troca, depende da certa, né? Tu não pode dizer que tá sem capacete Porque olha aí, o que tem de capacete aqui pra você trocar Meu irmão, tu tá de capacete aí Tu não quer trocar o que no que, meu filho? Rapaz, eu vou ver se eu trocar a minha mulher Numa mais bonita Precisava um filho, eu e você, lembra? Olha aí, o bicho quer trocar a mulher dele Por uma mais bonita Você não tá com saudade de mim? A mulher vai ver essa confusão, não te digo nada Você tá trocando o que? Não, eu vou só carregar aqui pro rapaz aqui Carregador Eu vou carregar o telefone pra ele E esse aqui tá chamando o Black? Meu amigo, você tá trocando o que no quem? Eu tô comprando aqui uma caixa pra energia O senhor troca aqui a quanto tempo, meu filho? Eu nem uma vez Tô comprando Tá comprando? É Mas se for pra trocar Que eu troco Que é o troca-troca Que é a feira mais famosa do Brasil Aqui já foi noticiado até internacionalmente o troca-troca Ei, não corra não Eu peguei trocando Trocou esse prato de comida em quem, meu bem? Nada, meu amor Tô esperando você, Tony Black Olha esse prato aqui, rapaz Quanto é que custa um prato desse? Sete reais Esse é o teu, segura o teu, guarda o teu aqui E esse aqui é o meu Olha o lourinho, doido pra comer Tá bom, hein, meu amor? Tá bom demais O que você tá comendo aí? Aqui eu tô comendo o cozidão e umas pistecas de coco Meu amigo, olha, rapaz Conta, meu filho, conta Esta é a feira do troca-troca O cheiro do Black No troca-troca Troca-troca comigo Todo mundo é meu amigo Troca-troca comigo Todo mundo é meu amigo